Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há, e me render e Te adorar. Tudo que há em mim, quero Te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu não sou apenas servo, meu amigo me tornei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei. A igreja. Olha aí, Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus, aleluia. Vamos adorar ao único Deus, ao único Senhor merecedor de toda honra e toda glória. Aleluia. A igreja. Bendito seja o Teu nome. A igreja cante comigo. A igreja cante comigo. Ao único que é digno de receber A honra e a glória, o que mais? A força e o poder. Ao rei eterno, imortal, invisível, mais real. E Ele está aqui. A Ele ministramos o louvor. Todos os adolescentes, agora. Aleluia, Jesus. A honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder. Ao rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. E o que fazemos então? Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos meus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos. Coroamos, aleluia Jesus, perecedor, adoramos o Teu nome, nos prostramos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, aleluia, glória a Deus. Quantos receberam um coração novo, um coração regenerado, um coração transformado? Aleluia. Quantos receberam? Levante a sua mão, abra a sua boca, abra o seu coração, porque antes de nós abrirmos os nossos lábios, Jesus já contempla o Teu coração, e Ele quer um coração sincero, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e Ele está aqui no nosso meio. Aleluia. Vamos adorar. Recebi um novo coração do Pai, se é verdade, cante mais alto. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Olha o fruto. Como fruto desse novo coração. Declare para o seu irmão aí. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos. Vivemos em amor uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. A paz do Senhor a todos. Para quem está vivo agora, a paz do Senhor. Está todo mundo vivo, né? Quer ver Pentecostal então? Pentecostal a paz do Senhor. Glória a Jesus. Vamos ler a Bíblia? Vamos ficar em pé. Quem trouxe Bíblia, levante assim para cima. Quero ver quantas Bíblias tem. Tem bastante Bíblia aí. Então fica em pé todo mundo. Eu escolhi um Salmo para ler. Só que eu não vou ler. Vou chamar alguém para ler aqui. E vai ser um adolescente que vai ler. Porque o Salmo é bem conhecido. Lucas. Cadê o Lucas? Ferreira. Lucas Ferreira. Vem aqui, Lucas. Leia na minha Bíblia, que é bem gostosa a letra grande, tá? Eu já escolhi aqui. Salmos 121. Tá bom? Lucas, irmãos. Esses dias eu vi ele lendo uma passagem aqui. Eu comentei com os companheiros. Futuro apresentador do programa Voz Missionária. Né? Deus te abençoe. Leia Salmos 121 então. Vamos acompanhar a igreja também. A paz do Senhor. Eu levo os olhos para os montes. De onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não te tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. E o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. Amém. Amém. Só um pouquinho. Permaneça com a Bíblia aberta. E agora eu sei que o Lucas havia preparado uma leitura também, né Lucas? Então agora leia o que você preparou antes. Porque aqui foi o pastor Reuel que preparou. E eu gostei que você leu. Vamos ler mais uma leitura? Vamos lá? Então aonde que nós vamos ler agora? Abram vossas Bíblias no livro de Mateus. Capítulo 24 e versículo 36. Que é o tema do nosso congresso. Mateus. Capítulo 24 e versículo 36. Amém. Porém daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem um filho, mas unicamente meu pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não os perceberam, até que veio o dilúvio, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do filho do homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moedas no moinho, será levado a uma e deixado a outra. Vigiai, pois porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai da família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o filho do homem há de vir, a hora em que não penseis. Amém? Amém. Glórias a Deus. Agora nós vamos orar. Vamos orar. Eu quero estar aqui convidando também um adolescente. Você vai indicar o nome de alguém? Tayane. Quem é Tayane? Está vindo ali. Eu gostaria que todos deixassem suas Bíblias agora no banco. E se faça assim. Vamos dar as mãos. Vamos fazer uma oração de mãos dadas. Agora acompanhando a Tayane, né? Tayane, adolescente. Tayane. Também vou dar as mãos aqui ao pastor Roberto. Vamos todos juntos acompanhando a Tayane nesta oração. Oramos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós entramos neste momento, Senhor, na Tua Santa Presença. Senhor, eu venho te agradecer por cada adolescente que está aqui. Senhor, eu venho te agradecer, Senhor, por cada irmão que está aqui. Deus, venha abençoar o nosso congresso. Faça que o nosso grupo cresça mais e mais, Senhor. Eu te louvo e te agradeço no Teu Santo Nome. Amém. Amém. Deus abençoe, Tayane. Começamos ontem esse congresso. Ontem já foi uma bênção. Terminou o congresso e nós permanecemos aqui na vigília. E a vigília foi até três horas da manhã ontem. E depois a gente teve que atender os visitantes, que eram um ônibus lotado, mais alguns carros que vieram de Florianópolis. E ficamos até quase seis horas da manhã atendendo esse povo. E foi uma bênção de Deus. Nós fizemos ontem uma vigília para o Natal missionário de fé. Eu quero dizer aos irmãos que Deus nos honrou. Inclusive o próprio pregador não resistiu e deu para o Natal missionário o carro dele. Foi uma bênção ontem. Que Deus possa tocar no coração de todos os irmãos que ainda não fizeram alguma coisa pelo Natal missionário para mil e duzentas e duas famílias que estão pregando o evangelho. Que este congresso também possa ser revertido para a obra missionária. Até porque em Camboriú a gente não consegue fazer. Sabe irmão, você sabe o grau de relacionamento que você tem com Deus. E não existe lógica. Porque quem quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Se você está nessa de tudo vem a você, alguma coisa está errada. O grão de trigo tem que morrer para ele nascer e dar fruto. E se você está aqui hoje à noite, se sentindo como árvore derrubada. Quero repetir você o que diz lá em Jó. A esperança para a árvore. E se for cortada ao cheiro das águas, ela tornará a brotar. Feche os seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, mas enquanto não chega o dia da colheita, o que eu faço? Se alimente da água que eu te dou. Mantenha a tua postura comigo. Vamos fazer uma restituição de relacionamentos aqui. Primeiro com Deus. Depois com a família. Com a igreja. E nada vai nos separar do amor de Deus. Jesus pode vir buscar a sua igreja hoje à noite. Esse pode ter sido nosso último culto. Será que não cantamos o último hino aqui hoje à noite? Será que não é hora de você manifestar perdão? Hoje à noite o Senhor quer trabalhar na tua vida. Quero tanto orar com você hoje à noite. Porque ainda que você se sinta assim como uma árvore que está murchando e caída. O Senhor vai te colocar de pé aqui hoje à noite. Se de alguma maneira Deus falou contigo. Vem aqui, eu quero orar com você. Venha rápido, eu quero orar com você hoje à noite. Vem aqui à frente. Eu quero pedir a Deus pela tua vida. E a tua história vai mudar aqui hoje. Deus vai intervir na tua história. Vai mudar o rumo da tua vida. E algo você vai notar em você. Porque tu não nasceu para ser joio. Tu nasceu para ser trigo. E se a esperança foi embora. Hoje o Senhor resgata a tua esperança. Tu cantava também. Tu fazia parte de departamentos na casa do Senhor. E hoje parece que se afastou um pouco. Renove a tua aliança com Deus. com os céus. Fique de pé, por favor. Tem alguém que se afastou da casa do Senhor e quer voltar hoje? Levante a sua mão assim. Venha cá, querida. Eu quero orar com você. Venha cá. Oh, que bênção. Venha cá. Como tem valor uma alma. Oh, glória. Pastores. Se é o diabo que planta o joio. Hoje ele perdeu. E ele perdeu o grandão aqui. Oh, rica, andarai, exergue asturianai, delabla asturianai. Mãe Rita, me ajude ali, por favor, com aquela querida. Venha cá, querida. Eu quero você bem pertinho de mim aqui. Venha o senhor também. Vem aqui, querida. Vem aqui, bem pertinho de mim. Oh, rica, andarai, derga. Só Jesus faz isso. Ninguém mais faz. Só Jesus faz isso. Ele move céus e terra para fazer isso aqui, pastor Cisino. Oh, rica, enxergue a deregla asturianai. Pode dar tchau para essa tristeza que está no teu coração. Ela vai embora hoje. Nunca mais você será a mesma pessoa depois de hoje à noite. A tua história muda aqui hoje. Você vai ver. E amanhã você voltará e você vai dizer o homem chamado Jesus. Foi ele que agiu na minha vida. Você vai ver. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus aqui hoje? Ou quer voltar aos caminhos do Senhor? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Levante a sua mão assim para que eu te conheça e possa orar por você. Oh, aleluia. Que Deus te abençoe. Oh, glória. Nós vamos orar. Salomão disse assim. Sopra o Espírito. No meu jardim. E o Espírito de Deus. Está soprando aqui hoje. E aonde Ezequiel viu um monte de ossos secos. O Senhor viu um exército de pé. Onde alguém acha que acabou com tudo. O Senhor diz. Eu faço novas todas as coisas. O Senhor vai fazer com você o que fez com Paulo. Ele disse assim. Eu esqueço o que ficou para trás. E eu lanço-me para o alvo. Para a soberana vocação. Esses pastores, esses obreiros, colocarão as mãos sobre ti. E nunca mais serás a mesma pessoa depois de hoje. Aleluia. Receba a imposição de mãos. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. Será que você sente aí o que eu sinto aqui? O Senhor. O Senhor. O Senhor. Cruza-me como um farol que brilha à noite. Como pontes sobre as águas. Como abrigo no deserto. Como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me. Aleluia. E o Senhor. Faz a Tua obra, Jesus. Me conhece. Faz a Tua obra, Senhor. Resgata valores aqui hoje à noite. Vai aonde o médico não vai, Senhor. Com a Tua palavra. E vai até a divisão da alma e do Espírito. Senhor, recebe esta vida de volta no Teu aprisco. Oh, Senhor. Faz a Tua obra de nossas vidas. Eu sei que nesta noite Tu podes renovar, batizar. Eu sei que Tu podes se prender a enfermidade. Então faz isso, Senhor. Eu não sei fazer mais isso para a glória do Teu nome. Oh, Uribe Kandara. Eu prefiro ser um instrumento nas mãos de Deus. E você, oh, aleluia. O farol que brilha à noite como... Faça desta canção uma oração. Monte sobre as águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me, quebranta-me, quebranta-me, transforma-me. Jesus recebeu a confissão da Tua alma. Jesus ouviu o clamor do Teu coração. Usa-me, quebranta-me. Oh, que tal falar em línguas estranhas na presença do Senhor. Mas, irmão Silvina, eu nunca falei. Então fale pela primeira vez agora. Receba agora o toque do Espírito de Deus. Seja tomado pela glória de Deus. Seja agora tocado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja tomada-me, transforma-me. Isso, Jesus faz isso para a glória do Teu nome. Oh, aleluia. 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 Usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite como ponte sobre as águas. Como um abrigo no deserto. Aleluia. Como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, ó Deus. Em qualquer lugar. Oh, a minha vida está à Tua disposição. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. E diga, somos trigo. É isso que nós somos. Passe um momento glorificando a Deus pela vida dela. Passe um tempo falando em línguas estregas com Ele. O Senhor não vai colher joio por engano. Ele conhece os que são Seus. Aleluia. Aleluia. Quebranta-me, transforma-me. Aleluia. Enche-me e usa-me, Senhor. E usa-me, Senhor. E usa-me, Senhor. Aleluia. Por que você não deu um abraço a seu irmão também? Deu um abraço nele. Agradeça a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Volte ao seu lugar uns minutinhos só. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Já vamos fazer oração para encerrar. Os irmãos, aguarde mais um minutinho para dar nota dos dias amanhã. Aleluia. Eu vou ler o nome aqui dos irmãos dizimistas que fizeram seus dízimos ontem e hoje. Os de hoje foram Beatriz Vignoli, presbítero Luiz Carlos Medeiros, João Aguiar, Presbítero Valdemar Rocha e Lídia Lopes de Paula. Isso foi os de hoje. Os de ontem, Pastor Rebelo. Então pode ler. Temos aqui Dioneia Atiodi, Ataíde, aliás. Edi Costa Nascimento, Joelma Xavier dos Santos, Débora Machado de Castro, Neide, Mara Correia Garcia e Presbítero Joel Paulo dos Santos. Todas as vezes que nós lemos os nomes, nós gostaríamos de orar pelos dizimistas do dia que vieram trazer seus dízimos. Se você foi uma pessoa que trouxe seu dízimo, venha receber a oração a Deus nesse momento. Todas as vezes que nós terminamos de orar pelos dizimistas, o seu nome está indo para a Arca da Vitória. Não ficará em outro lugar, a não ser na Arca da Vitória. Nós vamos orar por você. Tem mais alguns dizimistas, porque o número foi maior do que está aqui na frente. É, tem os de ontem também. Muito bem, vamos orar ao Senhor agradecendo a Deus. Que Deus abençoe. Levante-se. Te obrigado, pastor. Amanhã você vai pregar outra vez, né? Muito bem. Aleluia. Pastor, pregador vai dar a escola amanhã para os adolescentes e o juvenil aqui em cima na sala grande que nós temos ali. amanhã de manhã temos a nossa grande escola dominical para todos os que são crente que gostam da escola dominical. À noite nós estamos num grande culto de encerramento deste congresso e também temos outras atividades amanhã à noite meia rápida e à tarde a partir das duas horas aqui no tanque batismal nós vamos batizar os irmãos que já deram seus nomes fizeram a sua ficha e vamos descer as águas do batismo amanhã às duas horas a igreja está convidada para estar presente para honrar os candidatos que vão descer as águas do batismo consagração no rádio não é só no rádio nós radialistas vamos para o rádio mas os irmãos têm o direito de ficar consagrando conosco nós vamos até as quatro horas das nove às quatro quer dizer de agora até as quatro horas da tarde da manhã nós vamos ficar em consagração se o irmão quiser nos acompanhar o irmão acompanha-nos também em consagração até o horário que você achar de fazer ou de sentir de fazer ou se você pode ficar até lá então bom então que Deus abençoe então não esqueçam amanhã será um dia de muita atividade para todos nós à noite estaremos encerrando os nossos trabalhos do primeiro dia da semana e também do trabalho da semana que Deus abençoe irmãos e mistas a Bíblia diz que por vossa causa Deus repreenderá o devorador o destruidor o migrador o cortador Deus estará abençoando a sua maçadeira abençoando tudo o que você puser a mão Deus promete te abençoar na vossa casa não faltará o alimento o vosso corpo não vai sentir falta de roupa porque Deus vai providenciar vosso calçado nos pés também não vai ter sola furada e a vossa alegria de viver e a alegria da salvação vai ter em abundância porque aquele que serve o Senhor com seus bens também tem a alegria de viver de ter para poder oferecer o que é do Senhor nosso eterno Deus nós te louvamos Pai nós te glorificamos por esse culto tão maravilhoso tão lindo que tu nos deu essa noite os adolescentes Senhor essas preciosidades que nós temos no meio da igreja que faz parte dessa igreja faz parte do corpo de Cristo nós te louvamos pela palavra ouvida pelo nosso pregador que veio trazer uma advertência para todos nós Senhor Jesus agora temos os exibistas da semana ou do dia de hoje e o de ontem nós queremos agradecer pelas suas vidas por eles terem sido fiel a ti por eles trazer aquilo que pertence a ti a tua promessa é que a janela do céu será aberta sobre eles Senhor que isso se cumpra cada dia já basta nós saber que o ar que respiramos tu não cobra nada para ninguém o sol que brilha sobre nós tu também não cobra nada Senhor a vida que nós levamos tu não cobra nada nós te agradecemos pela vida que tu tem nos dado que é um dos dons mais perfeitos mais importantes para o ser humano é a vida que nós vivemos te louvamos por ela e te louvamos por aqueles que gostam e cooperam com a tua obra para vê-la crescer desenvolver e o teu reino ser expandido na face da terra te louvamos por tudo Pai e te agradecemos por todo crente que veio essa noite a tua casa queremos Senhor se tu não voltares durante as vigílias dessa noite amanhã queremos estar de volta na tua casa queremos nos alimentarmos mais da tua palavra e queremos oferecer a ti o nosso sacrifício para o teu nome ser glorificado e a tua obra também ser mais abençoada através de nossos esforços também Senhor que a tua bem esteja sobre todos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos hoje e para sempre amém se Deus é por nós que Deus abençoe a todos em nome de Jesus está encerrado os trabalhos da noite nada sem envolver missões eu estou vendo desde onde que esse congresso já está envolvido em missões e hoje vai ser algo extraordinário que Deus vai fazer aqui Deus abençoe a todos passo o microfone agora ao líder deste departamento o nosso querido presbítero Laudevico a paz do Senhor Igreja amém eu agradeço a Deus por estar aqui mais uma noite e ver a igreja repleta está cheio de adolescentes de irmãos que vieram nos dar a honra nessa noite e louvar o Senhor Deus eu quero nesse momento já passar sem muita demora ao irmão Walter que estará nos trazendo dois hinos da harpa cristã hinos congregacionais e logo em seguida nós já estaremos aqui continuando com as apresentações e você vai ser abençoado nessa noite quantos crê que nessa noite Deus pode fazer milagres aqui aleluia Deus abençoe a paz do Senhor igreja vamos louvar ao Senhor com o hino de número 526 aleluia hino de número 526 da nossa harpa cristã aleluia 526 grandioso é isto glória a Deus aleluia louve a Deus com seu coração com seus lábios aleluia Jesus tu és merecedor do nosso louvor nesta noite toda a igreja todos os adolescentes comigo Senhor meu Deus quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição então minha alma canta a ti Senhor grandioso és tu grandioso és tu grandioso és tu grandioso és tu quando as estrelas tão de mim distantes vejo a brilhar com vívido esplendor relembro ó Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor aleluia Senhor aleluia grandioso és tu grandioso és tu então minha alma canta a ti Senhor grandioso és tu grandioso és tu olho as florestas murmurando ao vento e ver que tu plantastes cada pé recordo a cruz o lenho tão cruento e no teu filho e no teu filho afirmo a minha fé então minha alma canta a ti Senhor grandioso és tu grandioso és tu grandioso és tu grandioso és tu e quando penso que tu não poupaste meu filho amado por amor de mim meu coração meu coração que nele tu ganhaste transporta ó Pai de amor que não tem fim então minha alma canta a ti Senhor grandioso és tu grandioso és tu grandioso és tu grandioso és tu e quando Cris o amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar no lar eterno quero jubilando a tua santa faz-se contemplar adolescente aleluia grandioso és tu grandioso és tu olha aí Senhor aleluia uma canta a ti Senhor grandioso és tu grandioso és tu aleluia glória a Jesus grandioso és tu oh minha alma canta a ti Senhor grandioso és tu 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 aleluia grandioso és tu na sequência é o hino de número 509 509 ao passar o Jordão tantos como a areia da praia aleluia glorificado seja o teu nome quando o Jordão quando o Jordão passar nos unidos e entrarmos no céu veremos lá como a areia da praia os remidos oh que gloriosa vista será tantos como a areia da praia tantos como a areia do mar que gozo que gozo sentirá todo salvo pois verá sim tantos como a areia da praia quando virmos os salvos do mundo que a morte jamais alcançará se saudar se saudar e em gozo se saudar e em gozo profundo oh que gloriosa vida será oh aleluia oh aleluia é Jesus tantos como a areia do mar que gozo sentirá todo salvo todo salvo pois verá sim tantos como a areia da praia lá na margem do rio da vida onde a paz e justiça haverá nós veremos nós veremos a terra prometida oh que gloriosa vista será tantos como a areia da praia tantos como a areia do mar que gozo sentirá todo salvo pois verá sim tantos como a areia da praia quando Cristo Jesus contemplarmos coroado no céu como está e prostrado aos seus pés adorarmos oh que gloriosa vista será tantos como a areia da praia tantos como a areia da praia tantos como a areia do mar que gozo sentirá todo salvo pois verá sim tantos como a areia da praia 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 tantos como a areia do mar que gozo sentirá que gozo sentirá que gozo sentirá todo salvo pois verá sim tantos como a areia da praia aleluia 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 eu quero nesse momento chamar o grupo da sede que estará louvando ao Senhor e logo após estaremos procedendo com as apresentações grupo da sede então grupo da sede então grupo da sede então O grupo de adolescentes Vida e Louvor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas cego Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Quero te ofertar Quero te ofertar Quero te ofertar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Quero te ofertar Adorarei Somente a ti, Jesus E te louvarei E te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Te louvarei Te louvarei Te louvarei Adorarei Agora, Senhor, neste momento Exalte o nome dele Aleluia, Jesus Não importam as circunstâncias Toda honra Toda glória Adorarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Oh, somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Aleluia Eu quero nesse momento passar a oportunidade ao pastor Bel Que estará fazendo as apresentações dos nossos convidados, das nossas visitas Maravilha, paz do Senhor, meus amados Trata-se de um prazer em receber os irmãos que nos visitam E para ministrar a palavra de Deus para nós Nosso querido pastor Silvino Bezerra, de Osásticos, São Paulo É sempre bom recebê-lo aqui em Camboriú O pastor já é, eu acho que a quarta vez Ou quinta vez que já vem ministrar aqui, é uma benção Muito obrigado, podeis assentar Vindo da cidade de Itajaí, o coordenador geral dos adolescentes O diácono Emerson e esposa Onde está, por bondade Ah, está ali, a sua esposa Que benção, muito obrigado Estão aí representando o pastor Antônio Nilmer Bordin Pastor presidente de Itajaí E também o auxiliar Jussandro Esposa Que é o segundo coordenador Onde está ele e a esposa Que benção, muito obrigado, podeis assentar E acompanhando então esses dois homens de Deus O grupo de adolescentes louvores ao rei Do templo sede da Assembleia de Deus de Itajaí Fiquem em pé por bondade Olha que coisa linda Vamos ter que retribuir essa visita Muito obrigado, podem se assentar Também não nos visitando Apenas participando do culto conosco Até porque as congregações fazem parte desta igreja sede O grupo Chiquiná Liderado pelo auxiliar Eloíri Marina Alírio Conde Vila Verde Fiquem em pé por bondade Estão com vergonha O líder está aqui E o grupo Estão espalhados pela igreja Grupo Geração de Adoradores Primeira dirigente Selma Segunda irmã Raquel Do Monte Carmelo Olha que benção Maravilha O grupo Primícias do Rei Ali do Jardim Regina O dirigente auxiliar Admilson E o segundo irmão Salomão Onde está esse grupo abençoado Olha que benção E os líderes estão aqui em cima Grupo Plenitude Da igreja do São Francisco Congregação de São Francisco Primeiro dirigente Josias Segundo Júnior Grupo Plenitude Onde está Fiquem em pé por bondade Olha que lindo Que benção Também nos visita Monilson e esposa Líder dos adolescentes Ali do Rio Pequeno É o primeiro líder Onde está Nosso querido irmão Ah estão ali O grupo de adolescentes Por bondade Fiquem em pé Olha que benção Que benção Nossa irmã Priscila Grupo Embaixadores do Rei Do Jardim Bela Vista Primeira líder Onde está acompanhando o seu grupo Está ali Que benção Olha ali Maravilha Também nos visitam Elisael e Daniela São Elgenro E a filha do presbítero Lado de Vico Olha que benção Lá atrás Eles estão morando Olha onde o presbítero Lado de Vico Itapema Líder Itapema Que benção Vieram prestigiar aí O papai O sogro Grupo Vida e Louvor Aqui da sede Eu quero apresentar É o grupo Vida e Louvor Aqui da sede Que está na direção Do presbítero Lado de Vico E da sua esposa Irmã de Inéia Auxiliar Marcelo Sua esposa Rita O irmão Walter Líder do Louvor E a sua esposa Cátia E esse lindo grupo aqui Vida e Louvor Fiquem em pé por bondade Juntamente com os respectivos Dirigentes Olha que benção Que benção E eu sei que o pastor Cizino O pastor Reuel Ficam felizes Por essa Por esse grupo maravilhoso E convidado para cantar É claro O quarteto Johani Onde está o quarteto Johani? Ou estão ali? Que benção Esse quarteto abençoado E também a Carolina Vale Onde está a cantora Carolina Vale? Quando eu olho para um lado Está no outro Que benção Que benção Gostamos muito De ouvi-la também Carolina E a igreja de Camboriú É na nave A minha direita Tem mais alguém Que está nos visitando Queira se manifestar Por bondades É a missionária Cátia Ali do Uruguai Filha Do Desse casal maravilhoso Irmão Manuel E a sua esposa Irmã Maria Mais alguém Temos mais Ali da ilha de Tiloé A missionária Thelma Missionária Thelma Também com A pequena A Thelminha Que benção Mais alguém Está nos visitando Amado Se queira se manifestar Por bondade Então a igreja De Camboriú Que tem um coração gigante Vai se colocar em pé Por bondade E juntamente Com o adolescente Andressa Nós vamos Dar aquela Saudação De bem-vindo Abençoada Cumprimento Amado a igreja Com a paz do Senhor Amém? Amém Sois Bem-vindos Em nome De Jesus Amém E amém Volte Sempre E traga Mais alguém Maravilha Podeis assentar Meus amados E você que está Do lado Visitante Cumprimente Diga que veio No lugar certo Na casa certa E com certeza Vai levar A vitória certa Presbítero Presbítero Eu vico Novamente Com toda A direção Aleluia Eu gostaria Agora que o Nosso grupo Se colocasse De pé Vamos ficar No lugar E todas As congregações E vamos Louvar Com o inoficial Nesse momento Pode ser Pode ser Daí É o grupo Com todas As congregações E as congregações Coloquem de pé Para nós Louvarmos O nome Do Senhor Amém 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 Amém. 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 Vai cantar. Ele é santo, ele é santo, santo. Mas preste atenção, pois só irá subir o crente fiel que a Jesus seguir. Quem se acovardou lá não irá entrar. O céu é pra quem tem a vida no altar. Ele virá, sem contar a sua noite. Ele virá, arrebatar a sua igreja. Ele virá, pra buscar os escolhidos voltará. O Cristo mesmo que venceu em me buscar. E nunca mais essa igreja vai chorar. E nunca mais a sua noiva sofrerá. E que bendito entra para um novo lar. E as minhas mãos que ela não receberá. Não haverá mais prato, nem dá um pouco a dor. Pois é fiel e não nega se está o Senhor. Veja a mesa preparada já está. Pra sempre santo a igreja vai cantar. A igreja vai cantar. A igreja vai cantar. A igreja vai cantar. Ele é santo. O santo, 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 santo. Ele é santo. O santo, santo, santo. Ele é santo. Santa a igreja vai cantar. Pra sempre ele é santo. Santo. Aleluia Nesse momento as meninas estarão se retirando Elas vão apresentar uma coreografia E eu quero chamar então o quarteto e o Rani Mas antes eu quero pedir desculpa ao grupo do Cedro Passou ali a apresentação deles em branco Mas eu quero apresentar o grupo Mensageiros de Cristo Ali do Cedro, o primeiro líder é o irmão Ney Auxiliar Está ali E o segundo, o irmão Evandro Meus amigos, né? E não podia deixar de apresentar Desculpa então Que erros acontecem, né? Exatamente Deus abençoe então Nesse momento eu quero chamar o quarteto e o Rani Que estará louvando o Senhor com dois de seus índios Eu usei esse ano Pastor Cezino O ouro da casa O que nós temos aqui, né? E cantores são a benção de Deus Aleluia Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Amém? Quantos adolescentes estão felizes Por estar na presença do Senhor Faça assim com a sua mão Aleluia Este é o melhor lugar que existe para estar Na casa do Senhor Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade De estarmos aqui Na nossa igreja Louvando ao nome do Senhor E agradecemos também ao convite Ao tio Vico A irmã Rita E nós também já participamos dos adolescentes E o tio Vico foi o nosso líder E os seus ensinamentos ficaram conosco E nos ajudaram a ser jovens melhores E nós gostaríamos que Deus vos abençoasse De uma maneira toda especial Aleluia Vamos louvar ao nome do Senhor Aleluia Só Ele merece toda a honra E toda a glória Aleluia Louvado seja o teu nome, Senhor Receba a nossa geração De coração sincero Eu vivo a vida assim Com Deus pertinho de mim E quando o vento começa a soprar Continuo emando no mar Eu vivo a vida assim Com Deus vou até o fim As tempestades podem me assolar Mas meu barco não vai afundar O meu Jesus veio Sobre as ondas do mar Cala raios e sorvões Acalma o vento Detém as tempestades E a tormenta desfaz E seguro me leva até o cais Não tenho medo, Deus Cuida de mim, Deus Está comigo sim E vai me ajudar Não me afavoro, Deus É o meu socorro, Deus Me faz de novo em paz Andar Andar Aleluia Aleluia Traz o nosso socorro, Senhor Em meio a tempestade Aleluia Eu vivo a vida assim Eu vivo a vida assim Com Deus pertinho de mim E quando o vento começa a soprar Continuo emando no mar Eu vivo a vida assim Com Deus vou até o fim As tempestades podem me assolar Mas meu barco não vai afundar O meu Jesus vem sobre as ondas do mar Cala raios e sorvões Acalma o vento Detém as tempestades E a tormenta desfaz E seguro me leva até o cais Não tenho medo, Deus Cuida de mim, Deus Está comigo, sim E vai me ajudar Não me afavoro, Deus É o meu socorro, Deus Me faz de novo em paz Andar Não tenho medo, Deus Cuida de mim, Deus Está comigo, sim E vai me ajudar E vai me ajudar Não me afavoro, Deus É o meu socorro, Deus É o meu socorro, Deus Me faz de novo em paz Andar Não tenho medo, Deus Cuida de mim, Deus Está comigo, sim E vai me ajudar E vai me ajudar Não me afavoro, Deus É o meu socorro, Deus Me faz de novo em paz Andar Andar Me faz de novo em paz Andar Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Nosso Deus Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso Pense Pense num Deus que conhece Até o mais profundo Nos pensamentos da alma E dos designios do coração Pense num Deus que pra tudo Tem a solução Este é o nosso Deus Deus que governa O imenso universo Controla o vento O mar e o trovão Pense num Deus que triunfa Onde põe a sua mão Faz de um fiel Uma grande nação E por um justo Traz libertação Faz um monte cremer E o sinai fomegar Pense num Deus como este Seu nome é Jeová Este Deus pode tudo A ciência dos homens É um arquivo morto Diante do seu poder A medicina para Ele continua Pois faz o que os doutores Não podem fazer Este Deus pode tudo Tremendo Ele é Quando existe fé Ele vai agir É só clamar por Ele Em nome de Jesus E Ele vem te acudir Pense num Deus É este Deus Pense num Deus Não há outro Deus Jeová É o único Deus Você pode levantar as suas mãos E adorar este Deus Que é único e em suas mãos Está todo poder Oh, aleluia Aleluia Deus Deus que governa o imenso universo Controla o vento O mar e o trovão Pense num Deus Que triunfa Onde põe a sua mão Pense num Deus Faça um fiel Uma grande nação E por um justo Traz libertação Pense num Deus Como este Seu nome é Jeová Este Deus pode tudo A ciência dos homens É um arquivo morto Diante do seu poder A medicina para Ele continua Pois faz o que os autores Não podem fazer Este Deus pode tudo Tremendo Ele é Quando existe fé Ele vai agir É só clamar por Ele Em nome de Jesus Que Ele vem te acudir Pense num Deus É este Deus Pense num Deus Não há outro Deus Jeová É o único Deus Pense num Deus É este Deus Pense num Deus Pense num Deus Não há outro Deus Jeová É o único Deus Jeová É o único Deus Aleluia! Glórias a Deus! Neste momento então Estaremos Vendo A apresentação Da coreografia E logo Da coreografia Eu já quero passar Para o pastor Cezino Nos trazer Uma palavra Aquilo que está no coração Entrando então A coreografia Neste momento E muitas Devem O que é o povo A maior álcool A maior álcool Imagine um lugar Onde tudo é muito lindo Imagine um lugar Onde não haverá dor Nem ódio, nem rancor É o céu pra onde eu vou Imagine você Voando com os anjos Imagine você Andando pelas ruas De ouro e de cristal Como nunca viu igual Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é senhor Para sempre cantaria Imagine você Num corpo transformado Imagine você Falando com Abraão Isaque e Chagó Estaremos juntos lá Imagine você Imagine você Cantando no coração Cantando no coral Um hino sem igual Um hino triunfal Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Só pra ver o meu rei Só pra ver o meu rei Frente a frente com o meu rei Só cantando assim Só cantando assim Santo, santo é senhor Santo, santo é senhor Para sempre cantaria Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Só pra ver o meu rei Só cantando assim Só cantando assim Santo, santo é senhor Para sempre cantaria Frente a frente com o meu rei Só cantando assim Santo, santo é senhor Para sempre cantaria Para sempre cantaria Aleluia Glórias a Deus Eu queria que a igreja Se observasse agora O nosso tema Adolescentes preparando-se Para o arrebatamento E alguém me falou ontem Pastor Cezinho Que eles já deveriam estar preparados Né? E realmente É uma verdade Mas que bom Que eles estão aqui Se preparando Né? Enquanto muitos outros Ainda não estão nem aqui E não sabem que tem que se preparar Para o dia Aquele dia glorioso Que Jesus Vai buscar a sua igreja Então aqui estão Esse grupo Uma geração Que está se preparando Para o arrebatamento Nesse momento Eu queria que a igreja Se colocasse de pé Pra nós recebermos Hoje da igreja O pastor Cezinho Maravilha Pai de Senhor Meus irmãos Os irmãos podem tomar assento Nós estamos agradecidos a Deus Por esse trabalho Que é o Congresso dos Adolescentes Nós estamos encerrando o ano E dando oportunidade Para as nossas festividades Que nós temos do ano E estamos encerrando com o Congresso dos Adolescentes Graças a Deus Eu fico agradecido a Deus Pela vida de todos os pais Pela vida De todas as moças Estas adolescentes E estes rapazes Adolescentes também Por estarem honrando E valorizando O seu Congresso Agradeço as mães Que estão Os pais também Os familiares Que estão aqui prestigiando O Congresso Dos seus filhos Ou dos seus netos Que Deus possa continuar abençoando A vida de cada um Em particular Nós sabemos que Os dias que estamos vivendo São dias De muito comodismo Indiferentismo espiritual A gente lamenta isto De um indiferentismo Ou talvez Por falta de conhecimento Das coisas Que estão acontecendo E que estão para acontecer E se negligencia Os nossos dias A nossa vida A nossa igreja A nossa doutrina O nosso Jesus Se o Senhor voltasse agora Quem subiria nesse instante? Aqui está o tema Preparando-se para O arrebatamento Mas se Jesus voltasse agora Daria tempo De se preparar? Essa é a pergunta Que Que todos devem Ouvir Do Espírito Santo De Deus Quando Eu leio sempre Aquele versículo Da Bíblia Que os dois guardas Eles estão Se conversando Está escrito na Bíblia Isto Profeta Isaías Os dois guardas Se conversando Eu traduzo isto Para nossos dias Torno este texto Para um assunto espiritual E também Informativo Para nós Quando lemos Peso de Dumas Grita-me E diz Seir Guarda O que estás vendo De noite Ou Que horas Estamos Da noite Guarda Que horas são Os irmãos Podem Depois eu vou citar Na Bíblia Vou ler Porque eu não quero Desmarcar O texto Que eu quero Ler para os irmãos Aí A resposta De um guarda É Vem Amanhã Mas também Vem a noite Se quereis Perguntar Perguntai Voltai Vinde Eu tenho Quando saio Em alguns lugares Por aí Eu me refiro Muito a isto Quando estou pregando Sobre missão Mas me refiro A este texto Da Bíblia Vou ver Se nós achamos Aqui Já acharam Isaías 21 e 11 Cada Bíblia Cada tradução Tem uma maneira De explicar Entendeu Na minha diz Guarda A que hora Estamos a noite Guarda A que horas são Então Aquele guarda Que foi informado Ele diz Vem amanhã Mas também Vem a noite Se quereis Perguntar Perguntai Voltai Vinde Eu sempre Traduzo isto Para dois Personagens Da Bíblia O primeiro Personagem O guarda De Israel Que é Jesus O guarda Maior Aquele que não Teus Que neja Aquele que não Dorme Aquele que está Atento Que para ele Não tem dia Não tem noite Tudo igual Ele é eterno E o Espírito Santo Jesus A direita do Pai Intercedendo Por nós Que estamos aqui O Espírito Santo Aqui Entendeu Intercedendo E ajudando A igreja E apreciando E acompanhando Os passos Da igreja E vendo Apostasia Se apresentando No meio Da igreja Aí Vem a preocupação Do Espírito Santo Porque é ele Que tem que entregar A igreja A Jesus Igual Iliesia Entregou A Rebeca Para Isaac Então Houve a preocupação De Iliesia Se joelhava Em beira Da fonte E dizia Dá-me um bom encontro Ó Senhor E Quando eu leio Esse texto Eu começo A conferir A preocupação Do Espírito Santo Com a igreja Que ele Tem que Dar Levar Ela Para mostrar Ou para entregar Ao noivo Que é Jesus Ali nas nuvens Dos céus Ele Vendo A situação Da igreja Ele fica Como que um pássaro Que está cuidando Dos seus filhotes Do ninho E se aproximando Do ninho Uma serpente Outro animal Para comer Os filhotes Que estão Naquele ninho Então o que faz A avezinha A avezinha Começa A sobrevoar E alertar Os filhotes Que ele não pime Que ele se acomode Porque a serpente Está se aproximando Para tragá-los E ele preocupado Que pode os filhotes Ser tragados Pela serpente Então ele faz O alvoroço O Espírito Santo Vendo a situação O caminhar Da igreja No mundo Em que vivemos Hoje Ele está preocupado Porque a igreja Tem que ser apresentada Uma igreja sem mácula Sem ruga Sem mancha E ele Está presenciando A negligência Da igreja O esfriamento Do primeiro amor O comodismo Do povo de Deus Ou aceitar Da mistura Aí o Espírito Santo Senhor Jesus Tu vai demorar muito A voltar? Se tu demorar muito A voltar Eu não sei O que é que eu vou Apresentar para ti Falta muito Senhor Que hora estamos? Tu não disse Que a meia noite Eu te vim A buscar a tua igreja? Que hora estamos Da noite? Aí O guarda Diz Vem amanhã Quando vem amanhã É porque Está chegando a meia noite Depois da meia noite Começa o novo dia Vem amanhã Vem amanhã Para a igreja vitoriosa Vem amanhã Para a igreja arrebatada Vem amanhã Do encontro Da noiva com Jesus E para as bodas do cordeiro Vem amanhã O raiar De novo dia Entendeu? Vem amanhã Mas também Vem a noite A noite Vai começar Vai começar Depois do arrebatamento Da igreja Não vai começar O novo dia O novo dia Começa para a igreja Mas para que ficou Começa A noite Vem amanhã Para a igreja Mas vem a noite Para os que ficaram A noite da grande tribulação A noite da aflição A noite do desespero A noite das saudades A noite das lágrimas E não tem mais Quem enxugue as lágrimas Então A preocupação Se queres perguntar Perguntar E volta Vem Quer dizer A meia noite Vem Assistindo as cenas E as coisas E as profecias O que falta Mais para o arrebatamento O que falta Não falta mais nada Quando nós vemos Uma nação como a nossa Entrando pelo caminho De Sodoma e Gomorra Assim como nos dias De Sodoma e Gomorra Será nos dias Da vinda De Cristo Não temos mais O que esperar Não temos mais O que calcular Nós temos É que estar preparado Não é nós Que está se preparando É estar preparado O tema é sugestivo Para chamar atenção Mas na verdade É que cada um de nós Deveremos estar preparado Agora Não se preparar Depois Deste congresso Porque Jesus pode vir Durante o congresso Quantas cadeiras Ficariam vazias? Hein? Quantas cadeiras Ficariam vazias Aqui em cima? Quantas? Hein? Aleluia Meus irmãos Meus irmãos Os adolescentes Estão de parabéns Porque estão Na sua festa E Deus Jesus Tem uma esperança Com os adolescentes E nós também A igreja A igreja Tem uma esperança Mas essa esperança Não pode ser Frustrada Tem que ser Uma esperança Viva Tem que ser Uma esperança Que se concretize Entendeu? Mas para isso Acontecer Nós temos Que Ajudar os adolescentes Como estamos fazendo Adverti-los Ensiná-los Levar a oração Levar a meditação Da palavra Levá-los Para a igreja Como os adolescentes Vão vir para a igreja Se os pais não vêm? Hein? Como um pai Uma mãe Quer que seu filho Permaneça servindo a Jesus Se ele sai para a estrada E os pais Não vêm à igreja Para onde vai minha filha? Para onde foi meu filho? Será que foi para o culto? Ou como não tem a guarda Dos pais Aí Se desviam E vão se divertir Em outra parte Esse é o problema A advertência Para os pais De Acompanhar E honrar Os seus filhos Adolescentes Que é a menina Do olho De cada pai De cada mãe A preocupação Como será Minha filha Como ela vai passar Essa crise Da adolescência Esse momento De uma vaidade Que existe Mas ela quer Passar Esse estágio Cada pai Quer que seus filhos Passam desse estágio Para entrar No outro estágio Da juventude Mas na igreja Servindo a Jesus Sendo moço fiel Sendo uma moça fiel Para que na hora Que dizer assim Aí vem o noivo Saindo Ao encontro Os pais Não se preocupem Com seus filhos Se vão ficar Ou não vão Porque estão Estão preparados A cama Vai ficar vazia A sala de aula Vai ficar vazia Dentro do carro O carro Vai ficar vazio A igreja O templo Vai ficar vazio Porque os pais Estão preparados Os filhos Estão preparados Não vai haver A noite Para os filhos Porque não vão ficar A nossa esperança É que todos Subam Para estar com o Senhor Para não entrarmos Dentro do período Da noite Que é escuridão Que é aflição Que é desespero Hoje pelo rádio Eu disse Prepara-se igreja Se essa lei passar Não vou citar agora Amanhã Vou advertir o povo Aqui na igreja Se essa lei passar Prepare-se Para sermos jogados Nas caldeiras De óleo fervendo Prepare-se Para nós ser pendurados Numa cruz Prepare-se Para isso acontecer Com a igreja Num Brasil De liberdade Mas a igreja Negligenciando Nós temos que voltar A nossos tempos De oração Como eu falei Agora na nossa convenção Que o Senhor Presidente Me honrou Para ser o pregador Da primeira noite Da abertura Da convenção Quando falei A respeito Disso Que está aqui E falei Sobre a pouca oração E o pouco interesse Pela santificação Do povo de Deus Nós como pastores Nos preocupamos Entendeu Eu já fui adolescente É duro A situação Do adolescente Quando não tem Quem o auxilie Quem o ajude Na minha adolescência Quem me ajudava Era as pessoas de idade Porque na igreja Que eu era membro Eu não tinha jovem Tinha pouquíssimos Raros Jovens Com 12 anos Sem conhecer a Deus Mas na primeira noite Que eu fui à igreja Que aceitei Jesus Com meu pai Com os meus irmãos Na segunda-feira Em casa orando Jesus me batizou Com o Espírito Santo Para não exagerar Eu era o adolescente Mais fervoroso Da igreja No dia do meu batismo Eu fiquei sem poder Dar o meu testemunho De rouco Que eu fiquei De tanto gritar De tanto profetizar De tanto Fá línguas estranhas Aleluia Travessei a adolescência Fazendo cabana de mato Nas capoeiras E orando Nas beiras das praias Nos combros De areia fria Nas dunas Orando E aquelas irmãs Antigas Me amavam Porque me ajudavam Eu sempre estava Acompanhando Na oração Mas não era o mundo Que nós vivemos hoje Né? Naqueles dias Existia moral na igreja Existia disciplina Existia Muitos cuidados Não era o mundo Que nós estamos vivendo hoje Há 63 anos passados Não é o mundo Que nós vivemos hoje As facilidades A iniquidade Se multiplicando De uma maneira Horrorizante E nós não sendo Não estamos levando a sério Levando o caso assim Como tudo está bom Tudo está certo É? Mas o grito Vem lá de cima A que hora Estamos da noite? Eu tenho um versículo Aqui para os filhos Sede obediente Aos nossos pais No Senhor Sede obediente Aos nossos pais Podia encerrar aqui Sede obediente Aos nossos pais Podia colocar uma vírgula Mas tem A continuação No Senhor Deus Pais biológico Né? Deus nossos pais Que cuida de nós em casa Que nos dá o pão Nos dá as vestes Nos dá o ensino Nos dá tudo Mas no Senhor Quem é o pai no Senhor? Reconsidere Ou considere Os seus superiores Os seus dirigentes Os que vos ensinam Os caminhos Da verdade na igreja Se constitui pai No Senhor Não é o pai biológico Mas é o pai no Senhor Eu preguei isto Há muitos anos passados Na igreja De união da vitória Entendeu? Há muito tempo Quando eu preguei Sobre santificação E o coração do homem Como é que é? Uma família Depois de eu ter pregado Três dias Quatro dias na igreja De união da vitória Uma família chegou no domingo E o pastor Clemente Me pediu Repita tudo o que você pregou Hoje Porque tem uma família Que quer saber Tudo o que você pregou Eu disse Puxa Eu preguei em quatro dias Agora dentro de uma hora e meia Eu tenho que pregar Tudo o que preguei em quatro dias Mas fui feliz Porque deu Deu recapitular E falar sobre tudo isto E o final Foi aquele casal Que vieram Aceitar a Jesus Como salvador Ficar Querem saber O que é uma santificação Querem saber o porquê Que no coração do homem Se aloja tanta coisa Se o Espírito Santo Não está Intronizado Um outro Espírito Vai se intronizar Se o Senhor sair Do nosso coração O coração não fica vazio Outra coisa Ocupa o lugar do Senhor Se o nosso coração Não está a santificação E o amor pelas coisas do Senhor Entra no coração Outras coisas O coração nunca fica vazio A Bíblia diz que Satanás Quando sai Desculpe que estou tomando um tempinho aqui Satanás Quando sai do coração do homem Ele foi afastado Pela iluminação Do Espírito Santo Quando a palavra começou A se aceita pelo ouvinte O crer Vem pelo ouvir O ouvir a palavra de Deus Satanás pega a sua bagagem E vai se retirando Mas ele está intronizado Ele está sozinho No centro do coração do homem Tem um chefe Está sentado no trono O Espírito Santo Solta os seus raios De iluminação Para dentro Daquele coração Começa a brotar naquela vida Um amor por Cristo O primeiro amor Cristo se introniza No lugar daquele trono Que era do Horrorizante Satanás E ali está Então entra Jesus Entra o Espírito Santo Entra a igreja Entra a comunhão da igreja E ali tem Todos Aquilo que aparece Como o crente Aparece o galo É Que é o que desperta Para a madrugada Para orar Aparece O cálice Na santa ceia Aparece a cruz Também Um dia Precisamos voltar A dar esse estudo Aqui na igreja Mas quando A negligência Começa a aparecer Na vida Deste que foi liberto O Espírito Santo Se afasta Aquelas coisas boas Do coração Daquele crente Vai ficando lá de fora E vai se aproximando Do coração Sete demônios E aquele sete demônios Com sete espíritos Debaixo do braço E se introniza Naquele coração Que um dia Ele estava só Agora entra com sete Com reforço Porque ele sozinho Ele teve que sair Porque quando os raios Do Espírito Santo Bateu na cara dele Ele não suportou Ele saiu E a Bíblia diz Que Jesus pisou Sobre a cabeça dele E ele com esse medo Quando ele vem Ele vem só Ele vem Com mais Uns reforços E a Bíblia diz Que o estado Segundo É pior Do que o primeiro Adolescentes Não pense Se desviar Dos caminhos Do Senhor Te segura Mesmo com a tua idade Que tu tem Procura Buscar a Deus Procura Te esforça Porque sem esforço Não se pode Conquistar E a Bíblia Fala muito Sobre o ânimo Ser forte Ser corajoso Quando Josué Para receber As autoridades A autoridade Para entrar com o povo De Israel E Caraã O Deus O Deus Que falou com ele E diz Assim como fui Com o Moisés Serei contigo Mas tem de bom ânimo Tem de bom ânimo Tem de bom ânimo Esforça-te Procura A fazer Tudo que na lei Está escrito Aí então Tu prosperarás E tu possuirás A terra Adolescentes E se esforçam O mundo é ruim O mundo É uma fantasia Parece ser Uma coisa importante Mas se vocês Saírem da igreja No lugar de santificação Onde Jesus está Vocês entram Num mundo minado Por Satanás O pecado Vai cuidar de vocês Essa beleza Que vocês tem hoje Com a glória Do Senhor Na vossa vida A vossa Fisionomia Vai ser diferente Vai entrar Uma máscara Na cara de vocês Não é mais Essa simplicidade Essa coisa natural Que vocês tem Mas vai entrar Uma máscara Porque a beleza Já saiu Entra agora O fingimento Nosso adolescente Precisa obedecer Seus pais Precisa obedecer Seus pais Do Senhor Para que se vá bem E viva muito tempo Sobre a terra É o versículo De número primeiro Para que te vá bem Que é o primeiro mandamento Com promessa Para que te vá bem E viva muitos dias Sobre a terra Queres ver bastante Adolescente Obedeça Sirva o Senhor Ame a palavra do Senhor E obedeça Seus pais Que tem o prazer De ver você Servindo a Jesus Fielmente Aqui Na igreja do Senhor E obedeça Seus pais O Senhor Que somos nós Sou eu O pastor Lauro O pastor Roel O pastor Mel E os dirigentes Esse que cuida Do adolescente Que procura Animá-lo Obedeçam No Senhor Para que vocês Vivam E vivam bastante Vou concluir Para encerrar já Eu vou contar Uma experiência Que aconteceu aqui na igreja Que eu gosto de contar Para divertir Para divertir Porque as histórias Que eu conto São histórias Que São vividas Histórias Não é inventada Não é líder Não é Absolutamente Não gosto de fazer isso Porque eu posso errar Eu posso mentir Mas um dia Uma moça Aqui da igreja Um adolescente Igual Vocês Tocava na banda De música Tocava o seu instrumento Aqui na banda De música Seu instrumento O que que era Um clarinete Ou um saxofone Não lembrei agora Mas a sua adolescência Ela começou A sair fora Dos regulamentos disciplinares Da igreja Começou a cortar Seu cabelo Começou a dar umas voltinhas Lá fora E aí então Como ela entrou Pelo caminho Da indisciplina Eu tive que discipliná-lo Para moralizar O grupo Que ela pertencia Resultado Ela saiu E colocou Lá num banco Que não era cadeira Como essa era banco E escreveu Pastor Cezino Quer ver A nossa juventude Adolescente Tudo no inferno Deixou escrito No banco Riscado No vergonho do banco E saiu E nunca mais voltou Meses depois Um ano e tanto depois Mais um pouco Aquela mesma Mulher Não mais um adolescente Não mais uma jovem Uma moça Solteira Uma moça Entrou pelaquela porta Lá Com a criança no colo Uma meninazinha bonita E na hora do culto Ela veio por esse corredor E chegou até aqui na frente E disse Seu moço Zino Você quer apresentar A minha filhinha E ela pegou o microfone E disse assim Igreja Irmãos Mocidade Isso aqui é o Traito Da minha Desobediência Saí como adolescente Voltei como mãe solteira Não desobedeçam Os ensinamentos Da Bíblia Da palavra do Senhor Honra teu pai E tua mãe Para que te vá bem Honre A igreja Que você pertence Ama-o Procure fazer tudo Para Deus Ser glorificado Na sua vida Para que você viva Para que você seja feliz Para que você seja abençoada E tenha sucesso Porque a adolescência passa Vem a juventude Vem a meia idade Vem a velhice E depois passa a dizer Não tenho mais contentamento Minha vida não tem mais sentido Adolescentes É o último congresso do ano Que se faz E é o de vocês Coisa bonita Coisa boa Vocês todos Vocês todos Sair bonitos Essa coreografia Bonita Essas moças Bem vestidinhas E vocês também Pela mesma maneira Os que vieram das congregações Que Deus abençoe Sempre Que eu estiver Como pastor de vocês Eu vou tratar vocês Como Minhas netas Nem filhas Mais Porque filhas Eu tenho 75 anos Mas garotinha dessas Que está aí São netas Nem filhas São mais Né Essa aqui Essa beleza Que está aqui Né Que Deus te conserve Fiel Em todas vocês Que essa igreja Tenha prazer Que veio Teve o prazer De ver você Se apresentado Nesses braços Estou tendo o prazer De ver você Crescer Desenvolvendo Você lembra Que toda a vida Você subia aqui Para me dar um abraço Um beijo Tu faz até hoje Isso ainda Né Graças a Deus Que eu sou amado Pelas crianças E pelos adolescentes Mas quer saber uma coisa Eu estou há 5 anos Uma batalha Em favor dos adolescentes Em favor das crianças Em favor dos jovens Em favor dos jovens casais Em favor De nós Da terceira idade Em favor Dessa amada igreja Em favor Dos pastores Em favor Dos obreiros Que trabalham comigo Toda noite De noite Que eu não posso Estar na oração A canseira Esse homem Está orando Comigo agora Com o irmão Cláudio E a irmã Dulce A sua esposa Estava olhando ali Lutando Senhor Abençoa as crianças Da igreja O departamento infantil Abençoa o departamento Dos adolescentes Abençoa o departamento Da juventude Dos jovens casais Nós orando Até cá Tantas horas da noite Toda noite Porque se não fizer assim Nós não vamos ter condição De ver vocês Perseverando na igreja E o Senhor falou comigo Lá no hospital Quando eu estava lá Operado na úteis E eu disse assim Protege o teu povo Protege o teu povo Protege o teu povo Com o meu sangue Eu fui na bíblia E achei subsídio Na bíblia Que a proteção Para a igreja Está no sangue Do cordeiro O anjo da morte Não roubar E não matar vocês Proteja com sangue Nosso sacrifício As nossas orações Nossos esforços É para proteger Que talvez vocês Nem pensem nisso Talvez cheguem em casa E durmam tranquilo Na nossa cama Mas tem alguém Que está velando Por vocês Clamando Por isso que a bíblia diz Honra teu pai E tua mãe Que eles estão tendo cuidado Estão preocupados Com vocês Que Deus abençoe A nossa igreja Né irmãos A igreja do Senhor Jesus Aqui em Camboriú Que hoje falando Com o prêmio Que eu vou despedir Ele para a Espanha Os irmãos lá da Espanha Estão pedindo Chegue de uma vez O obrejo de Camboriú Porque nós queremos Aqui a sã doutrina Ali está ele Aí Né A fome Outros estão vivendo A custa dos cultos Estão transmitidos Pela internet Se baseiam No fervor da igreja A maneira da igreja viver Oh igreja Hein Até as vigias Estão acompanhando Igreja Adolescentes Adolescentes Dê sempre alegria Para nós Sempre alegria Para estes velhos Para estas mulheres Para estes homens Para estas mães Para estes pais Para estes avós Para estes bisavós também Né Eu me alegro com vocês Os moços aí Esses meninos bonitos Que estão aí Né Eu vejo aqui entre eles Um neto meu Né O Gede Onde é que está o Gede Lá está o Gede Meu neto Filho Jonas Ali está o Gede Esse menino Filho de um menino Que eu peguei para criar Com um ano de idade Nasceu esse garoto Que está sendo um exemplo De adolescente Vindo da igreja Orar Se preocupando Com as coisas de Deus Que coisa boa Quando a gente vê isso Nos netos da Gede Essa que está aí Neta Tem os meus bisnetos Tem os netos Tem os filhos Hoje eu me alegro Quando vou para uma convenção E apresento o neto Para o pastor Sua mãe teve preocupação Com a adolescência Se formou Cresceu Hoje pastor Isso é bonito Para nós Não é compensador Senhores Para nós Ter a nossa família Todas elas Envolvidas Nas coisas do Senhor Que coisa linda Que coisa maravilhosa Não existe Nada que compense Mais do que isso Para um pai Ver os seus filhos Servindo a Jesus O que eu quero ver Ainda Antes de morrer Eu quero ver Uma juventude Profetizando Cantando Hino espiritual Num fervor Tremendo Na igreja Porque Deus A fazer isto Porque esse É o anseio Do nosso coração Deus abençoe vocês Desculpe Eu também De tempo Mas honra Teu pai E a tua mãe Para que te vá bem No Senhor Mão Eu quero agradecer Mão Vico Que está cuidando Dessas 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 crianças Dessas adolescentes Está procurando ajudar Fazendo o melhor Possível Está bom Nós vamos agora Neste momento Não foi tirada a oferta Ainda, né Antes do pregador Pregar Vamos tirar a oferta Essa oferta É para os adolescentes É para o departamento Certo Tem dívida também Os adolescentes Não podem dever Nenhum adolescente Pode dever Nenhum O O O O departamento De adolescente Não pode ficar devendo Por isso Nós vamos levantar Uma oferta Agora Neste momento Vamos tirar Do nosso bolso Cada um dos senhores Que trouxeram Alguma coisa Vocês vão ter o prazer De oferecer agora Vocês trouxeram alguma coisa? Hein? Certamente Alguma coisa Vocês tem para doar também, né? Aqui Nessas bancadas Para aqui Certamente Alguém trouxe Alguma coisa Nós vamos tirar Essa oferta Nesse momento Quem é que vai cantar Para tirarmos a oferta? Vem cá Minha filha Eu gosto muito Dessa menina Que está aqui Eu tenho Muita preocupação Com ela Porque pode Que está Está profetizado Que vai dar um vento Ela vai muito forte Por aí Então tem que estar Sempre agarrado Com os pais Porque senão O vento te leva Ela vai cantar Ela é espiritual Está servindo a Deus Eu admiro você Cantando Orando Envolvendo-se Nas coisas do Senhor Sabe quem é que alegre Que alegre-se mais Com você Seus pais Tenho o prazer De ver você cantando Louvando o nome do Senhor Que beleza Seja assim sempre E Deus te dá vitória Será muito abençoado No teu futuro Nós vamos ouvir ela cantar E enquanto ela canta Nós vamos fazer A oferta Onde está os coletores Já se espalham Entre o povo Para nós fazer Esse trabalho De arrecadação Do culto dos adolescentes Que é O congresso Dos adolescentes O tempo está bonito Cheio de balão As cores Condizem muito bem Com vocês Muito obrigado Mão Vico Entendeu? Os agradecimentos Tem que ser dados amanhã Mas desde já Eu te agradeço Porque você é um lutador Não saiam Não saiam Porque também São para vocês Tá bom? Tem bênção Tem a boa alimentação E tem a sobremesa Ainda Vai ter uma sobremesa Maravilhosa Pode ser que Jesus Batize ainda Porção de gente Com o Espírito Santo Vamos ouvir ela cantar Enquanto isso Cada um Tira o seu dinheirinho Do bolso Para colocar na salva Eu como sou O pastor Que menos dinheiro Carrego no bolso Pelo menos Quatro reais Eu tenho no bolso Quando eu carrego Dinheiro nesse bolso Irmãos É meu Tá vendo aqui Mas quando eu carrego Nesse bolso O que tem aqui Nesse bolso É o seguinte Um bocado de elástico Vazio E uma oferta missionária Que me deram Que está nesse bolso Que está aqui Então essa eu não dou E do bolso esquerdo Eu dou Porque esse é meu Vamos ouvir a moça cantar Aleluia Eu cumprimento a igreja Com a paz do Senhor Amém Aleluia Glorifique ao nome do Senhor Se você pedir uma cura Uma renovação Uma transformação O Senhor vai te dar Nesta noite No nome de Jesus Aleluia Receba a vitória Aleluia Glorificado seja o teu nome Senhor Eu te louvo Pai Aleluia Aleluia Jesus Quem pediu Pra Deus curar Quem pediu Pra Deus Renovar Se prepare Ele já ouviu O teu clamor E não mandou ninguém Pra lhe representar Ele mesmo veio É real sua presença Aqui neste lugar Quando ele chega A doença não aguenta Vai embora Quando ele chega A situação muda na mesma hora Quando ele chega Quando ele chega Ele já chegou aqui Quem pediu Pra ser renovado Seja renovado agora Quem pediu Pra ser curado Seja curado agora Quem pediu Pra ser transformado Se prepare Se prepare Se prepare Porque ele veio Ele veio Soltando pelos mãos Ele veio Sinta ele aqui Ele veio Trazendo a vitória Ele veio Já posso sentir Ele veio Soltando pelos mãos Ele veio Sinta ele aqui Ele veio Trazendo a vitória Ele veio Levante a sua mão Você está sendo curado Você está sendo renovado Porque ele veio Aleluia Glorifique o nome do Senhor Enquanto você glorifica O Senhor está fazendo Milagre na tua vida Oxandara balabaxais Louvado seja o teu nome Senhor Faz milagres aqui Pai Aleluia Quando ele chega A doença não aguenta Vai embora Quando ele chega A situação muda Na mesma hora Quando ele chega Quando ele chega Ele já chegou Ele já chegou aqui Quem pediu Pra ser renovado Seja renovado agora Quem pediu Pra ser curado Seja curado agora Quem pediu Pra ser transformado Se prepare Se prepare Se prepare Porque ele veio Ele veio Soltando pelos montes Ele veio Sinta ele aqui Ele veio Trazendo a vitória Ele veio Já posso sentir Ele veio Ele veio Ele veio Sinta ele aqui Ele veio Trazendo a vitória Ele veio Levante a sua mão Você está sendo curado Você está sendo renovado Você está sendo batizado Você está sendo tocado Você está sendo renovado Ele está aqui Ele está aí Ele já chegou Você está sendo curado Você está sendo renovado Você está sendo batizado Sinta Sinta ele aí meu irmão Em nome de Jesus Sinto ele aqui Sinta ele aí Porque ele veio Aleluia Sinto ele aqui Sinta ele aí Porque ele veio Receba a cura Receba o milagre Receba a unção E a libertação Receba a cura Receba o milagre Receba a unção E a libertação Receba a cura Receba o milagre Receba a unção E a libertação Receba a cura Receba o milagre Receba a unção E a libertação O que ele viu Ele já chegou Amém Aleluia Glórias a Deus Eu quero chamar aqui o irmão Emerson Ele vai fazer essa oração E vamos passar para a pregação então Como o pastor Cizino falou Eu gostaria que os grupos permanecessem Até o final da mensagem O pastor vai dar uma reduzida na mensagem Mas a bênção vai ser grande Então não saia Peça para a mamãe esperar Para o papai esperar um pouquinho Porque vocês vão ser abençoados Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Amém? Também trago um abraço da igreja Igreja sede de Itajaí E também aos obreiros dessa igreja Amém? Pastor Cizino, por favor Se coloca aqui Peço para a igreja neste momento Se colocar em pé Aleluia Peço também que você Feche os seus olhos Curve as suas cabeças Neste momento nós estaremos Passando para a palavra E creio que o Senhor Vai falar com você profundamente Pois o Espírito Santo É que te trouxe até aqui Amém? Oremos Amado Deus e Pai maravilhoso Nós nos colocamos, Senhor Diante de Ti, meu Pai Nós nos colocamos, Senhor Aos Teus pés, Senhor Neste momento Para que Tu fale conosco, Senhor Pois queremos ouvir a Tua voz Pai, que lhe use agora, Senhor O Teu servo, Pastor Silvino Que estará, Senhor Através do Teu Espírito, Senhor Trazendo a Tua mensagem Senhor, fala conosco, Pai Tudo aquilo que Tu queres, Senhor Que a Tua igreja ouça Pai querido É por isto, Senhor Que estamos aqui, Senhor Pois temos saudades De ouvir a Tua voz Temos, Senhor O prazer de ouvir, Senhor O Teu Espírito Falando conosco Pai querido Abre agora os nossos corações E que possamos, Senhor Receber a Tua palavra, Senhor Com todo carinho E com todo amor Pai querido É o que nós te pedimos Em nome do Teu Filho amado, Jesus Amém e amém Com a igreja, o Pastor Silvino Obrigado Eu desejo cumprimentá-los Com a paz do Senhor Tome o seu assento, por favor Eu quero agradecer a Deus O privilégio de retornar A esta casa De oração nesta noite Para participar de mais um culto E desta feita Mais uma vez com os adolescentes Quero agradecer ao Pastor da igreja Pastor Cisino Obrigado pela confiança Pelo carinho Pastor Reuel Demais pastores Pastor Lauro Pastor Roberto E demais outros aqui Pastores Quero louvar a Deus Pela vida de vocês Quero agradecer a Deus Pela vida do irmão Aldevico Também o irmão Marcelo Obrigado Pelo carinho de vocês Pelo convite Irmã Ney Irmã Rita Deus abençoe A cada um de vocês Também aos adolescentes Aniversariantes Que bom estar com vocês Pastor Roberto Tem razão Já pela quarta vez Nós estamos aqui Participando de congresso E eu louvo a Deus Com vocês Por mais este ano De existência Do conjunto É ver aqui Outros tantos amigos Quero agradecer a Deus Também pela vida Dos irmãos ali De Itajaí E tantos outros Aqui que estamos juntos Agradeço o carinho Desde que nós chegamos aqui O Antônio Irmã Adriane Pelo carinho que nos tem E essa igreja tem aqui Desde a recepção Viu Pastor Cisino Pastor Reuel Já tem um tratamento especial ali É muito bom isso A gente encontra Em algumas igrejas Eu já pastorei Algumas igrejas E tem alguns diáconos Que eles tem meio assim Parece que tem cara De leão de chácara Eu não sei se eles estão Com raiva do mundo Ou se a consagração Está demorando Mas eles não tratam bem Nem Não é a mim O tratamento deles É complicado Mas aqui Desde a recepção Ali a gente é muito bem tratado E eu louvo a Deus Por isso Queridos Prometo não cansá-los Até uma Uma e meia da manhã Nós já estaremos dormindo Ou orando Se Deus quiser Abra sua Bíblia No livro de Mateus E eu nem vou me estender muito Diz seu irmão Vico Que eu não vou me estender muito Porque Muito do que eu ia falar Pastor Cisino Falou com muito mais propriedade aqui E posso repetir o que diz A palavra do Senhor Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça Porque tem gente que tem um ouvido Para ficar envolvido por uma orelha Para pôr brinco e pirse só Não serve para mais nada Mas quem tem ouvidos Para ouvir Ouça O que o Espírito diz Às igrejas Mateus Capítulo 13 Deixa eu ver sua Bíblia Eu sou curioso Para ver os adolescentes Deixa eu ver suas Bíblias Por favor Levante Levante ela Todos os adolescentes Isso Vocês Mateus 13 Leia comigo Eu vou fazer a leitura Acompanhe-me por favor Versículo 24 Vamos ler até o 30 E depois vamos ler do 36 ao 43 Você achou? Diga sim Propôs-lhe outra parábola Dizendo O reino dos céus É semelhante ao homem Que semeia boa semente no seu campo Mas dormindo os homens Veio o seu inimigo E semeou joio no meio do trigo E retirou-se E quando a erva cresceu e frutificou Apareceu também o joio E os servos do pai de família Indo ter com ele Disseram-lhe Senhor Não semeaste tu no teu campo Boa semente Porque tem então joio E ele lhes disse Um inimigo é quem fez isso E os servos lhe disseram Queres pois que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse Não Para que ao colher o joio Não arranqueis também o trigo com ele Deixai crescer ambos juntos Até a ceifa E por ocasião da ceifa Direi aos ceifeiros Colhei primeiro o joio E atai-o em molhos Para o queimar Mas O trigo Ajuntai-o no meu Celeiro 36 E então Tendo despedido a multidão Foi Jesus para casa E chegaram ao pé dele Os seus discípulos Dizendo Explica-nos a parábola Do joio do campo E ele respondendo Disse-lhes O que semeia Boa semente É o filho do homem O campo É o mundo A boa semente São os filhos do reino E o joio São os filhos do maligno O inimigo Que o semeou É o diabo E a ceifa É o fim do mundo E os ceifeiros São os anjos Assim como o joio É colhido E queimado No fogo Assim será Na consumação Deste mundo Mandará o filho do homem Os seus anjos E eles colherão Do seu reino Tudo O que causa escândalo E os que cometem Iniquidade E lançá-los Hão na fornalha De fogo E ali Haverá Pranto e ranger De dentes E então Os justos Resplandecerão Como o sol No reino Do seu pai Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça Querido Preste atenção O que Deus quer dizer A mim e a você Aqui hoje A noite Estamos vivendo Os últimos dias E repito Que já ouvimos aqui É impossível Alguém estar esperando Ainda 2012 Para o fim do mundo Eu não vim dar data Para a volta De Jesus Cristo Mas eu estou esperando Jesus hoje A noite Aqui Tudo o que está acontecendo Já diz Categoricamente Jesus vem Estamos vivendo Os piores dias Da humanidade E trago uma notícia Para você Não vai melhorar Não espere Só haverá melhora Para quem estiver Inserido no contexto Da manhã Porque quem ficar aqui Vai experimentar A grande tribulação E se você não acredite Pague para ver Você vai ver O que vai acontecer E vai ver Se Jesus tem razão Ou não O texto que lemos Dá-nos aí A clara noção Do que estamos vivendo Nos dias de hoje Crentes de fachada Misturado com Crentes sinceros Adolescentes sinceros Que estão aí Sendo engodados Ou pelo menos Tentando Tentando Aqueles que Não são Engodares Que são sinceros Estamos Hoje diante De uma realidade Que é incontestável Só vai sobreviver Com alegria No coração Quem tiver certeza Da sua salvação Aleluia A Bíblia diz Que um homem Plantou Um lavrador Um jardineiro Alguém que cuidava De uma terra Plantou O trigo O serviço Todo pronto Tudo bonitinho E lá vem O trigo crescendo E me chama A atenção Quando nós Nos reportamos A João Capítulo 12 Quando fala Sobre Jesus Lá no versículo 24 Que se o grão De trigo Não morrer Ele fica só Mas se ele Cair na terra Morrer Diz a Bíblia Ele dá Muito fruto Só que Quando o trigo Foi nascendo Ele foi Frutificando Diz a Bíblia Lá veio Junto O joio E o joio Querido Para trazer Nos aqui A impressão Clara Da canotação Espiritual É mais ou menos Assim Vem aqui Irmão Vico Só para que Nós tenhamos A noção Daquilo que Já sabemos Irmão Vico É o trigo Ou o senhor Quer ser o joio Prefere ser o trigo Então tá bom Deixa que eu sou o joio O joio Meu irmão Ele parece Com o trigo Mais ou menos Ele canta Que nem o trigo Ele prega Que nem o trigo Toca Que nem o trigo Tem Bíblia De trigo E as vezes O joio Faz assim Com o trigo E quando Vai tirar foto O joio Faz assim E não Raras Vezes O joio Faz isso Com o trigo E o trigo Se sente Meio que Incomodado E há que Se questionar Ninguém Vê isso Ninguém Conhece isso E aí Os filhos Daquele Labrador Daquele Homem Perguntaram Podemos arrancar O joio E ele Disse Não Deixa o joio Aí Vai chegar O dia Oh glória Oh glória O nome De Jesus Sabe Por quê? Porque se você Arranca o joio Lá vem o trigo Junto E você já Viu isso Dentro de Algumas igrejas Irmão Não mexe Com ele Porque se você Mexer com ele A família Todinha Vai embora Não toca Nele Não mexe Com ela Porque ela Está na igreja Desde 1900 E suspensório Imagina Não toca E quando a gente Fala Deus O senhor Não está vendo Ele diz Sim Mas eu tenho Um momento Para agir E qual será Esse momento Irmão Está aqui Vigia Oh Hoje a noite O senhor Vem sacudindo A minha E a tua Vida Para te fazer Uma pergunta Para me fazer Uma pergunta Aqui hoje Se você Fizer uma Comparação Entre hoje E cinco Anos Atrás Tu está Melhor Do que era Aquilo que você Fazia de errado Ontem Parou de fazer Porque a bíblia Diz que a A vida do cristão É como a luz Da aurora Que brilha Cada vez mais Até Ser dia Perfeito E pode ser Que o inimigo Tenha olhado Para você E diz Você não Vai dar Certo Pois Deus me Traz De São Paulo Para dizer Eu opero E ninguém Pode impedir E eu habito Com o quebrantado E com o contrito De coração Aleluia Glória Tem diferença Entre quem serve A Deus E quem não serve Tem diferença Entre o adolescente Que respeita O pai E a mãe Dentro de casa E aquele Que apresenta E levanta Do bolso O estatuto Do menor E do adolescente Está falando Filho Moço Que é macho Obedece O pai Dentro de casa E achou ruim Pega eu Não tem Lero Lero Quem dá Ordem Dentro de casa É o pai E a mãe Se você Anda Com algum Surucucu Endemoniado Ou alguma Jararaca Moça Que vive Dizendo Que tua Mãe Está quadrada Corte Corte Essa amizade Porque isso É espingarda De levar Crente Para o inferno Crente Moço Crente Não é aquele Que joga Videogame E derruba Todo mundo No Street Fighter Moça Bonita Não é aquela Que mostra As pernas Para tudo Quanto é Homem Que tem Na rua Jovem Crente Aquele Que dobra O seu Joelho De Jesus Me batiza Com o Espírito Santo Porque eu Preciso Ser trigo E não Quero Ser joio Aleluia Pai Eu quero Falar Com você Agora Mãe Eu quero Conversar Com a senhora Agora Salmo 127 Verso 4 Se não me falha A memória Diz que Como flecha Na mão Do valente Assim São os Filhos Da tua Mocidade E sabe O que é flecha Pai e mãe Não é aquele Pai que fica Nervoso Com o filho Quando ele Para o ensaio A senhora Toma muito Cuidado Com a repreensão Que a senhora Vai dando No teu filho Porque ele Comparece muito Na igreja Porque amanhã A senhora Pode visitá-lo Num presídio Dá glória a Deus Aí irmã Quero ver Alguém está Querendo acabar Com a família Meu irmão Só que eu não sou Relações públicas Do inferno Eu sou Ministro Do evangelho E quem instituiu Família Foi Deus E as portas Do inferno Não vão Prevalecer Contra ela Aleluia Glória Glória ao nome De Jesus Sabe o que faz O trigo Ele pode estar No meio De dois Charopizinhos De joio Mas ele não Se infiltra No meio Deles Lembra De um camaradinho Assim Chamado Ofni Fineas Prostituto Sem vergonha Charope Desviado Blasfemos Quem foi Parar Junto deles Lá Irmão Samuel Se fosse Alguns Adolescentes Froxos Que tem Hoje Aqui não tem Porque o Adolescente Crente Ele não anda Por aí Dizendo É nós Porque até A conjugação Está errada Tem que ser Somos nós Adolescente Crente Ele não Troca Não sei Quanto tempo Vocês gastam No computador Quanto Em média Mais ou menos Cinco horas Vou fazer uma pergunta Não vou nem olhar Para vocês Quanto tempo Vocês gastam Com oração Tem gente Que nem Dobra o joelho Para orar Quando vai Deitar Eu já Disse Para os Irmãos Aqui Outra vez Crente Que quando Vai Deitar A perna Dele Nem Deita A cabeça Já Dormiu É Baba Ronca Mas não Ora Agora procura O elemento No MSN Para você Achar E não Vem me dizer Que o computador É do diabo Só se ele Comprar Porque o que Eu tenho É meu Uma irmã Disse Para mim Assim O senhor Sabia que Orkut É do diabo Eu pensei Que fosse Do Google Você tem Que saber Usar Irmão Tem que Pegar Chegar No shopping E dizer Senhor Essa roupa Te agrada Posso Glorificar O teu nome Com essa roupa Senhor Essa amizade Que eu estou Tendo É do teu Agrado Senhor Será que Eu estou Mentindo Para minha Mãe Dizendo Que estou Indo Bem na Escola E não Estou E vou Lhe perguntar Uma coisa Quanto Você tirou De matemática Agora Nesse último Trimestre Quanto Se você Não tem coragem De tirar Pelo menos Dez Põe o teu Joelho No chão Querido Vamos Fazer Festa De adolescente Vamos Chamar Outro Pregador Porque Esse é Xarope Esse é Chato De galocha Agora Agora se você Não obedece A tua Mãe Dentro De casa Deus Traz Lá De fora Só que Essa igreja Tem dono Esses adolescentes Tem dono São flechas Na mão Do flecheiro E nós vamos Atirá-los Para o alvo E o alvo É o céu Nós não Criamos Filhos Para ir Para o inferno O nome Do Senhor É glorificado Na tua Vida E você Vai deixar De herança Para ele O reino Da glória E eles Não serão Joio Serão Trigo Para a glória Do nome Do Senhor Você Se aguenta Me ouvir Mais dez Minutos Irmão Amém Vamos lá Vamos ver Se até o fim Você fala isso Irmão Se ouvindo Pensando bem Eu tinha Marcado uma pizza E o senhor Está acabando De cortar O catupiry Da minha pizza Irmão O crente Ele pode Ter lazer Na sua vida Pode Eu disse Para os irmãos Aqui Teve um pessoal Na igreja Que eu dirigi A penúltima Igreja Que eu dirigi Eles disseram Pastor Você sabe Que aquele grupinho Aqueles moços Foram jogar bola Já veio de bandeja Não precisa nem Deus revelar Já veio de bandeja Eu falei Ah é? Tá bom Esperei passar Umas duas semanas Chamei O time todo Falei Todo mundo No gabinete Aí vieram Falei É pastor A casa caiu Falei Não sei Vamos ver agora Onde vocês estavam Tal dia Tal hora A gente estava Jogando bola Contra quem? Contra a igreja Que igreja? A igreja católica Carismática Ali do coisa Quanto foi o jogo? 3 a 2 Para quem? Para eles Eu falei Tá tudo disciplinado Porque tudo que o crente For fazer Tem que fazer Bem feito Irmão Irmão Silvino É que eu estou estudando Numa escola Tão sem vergonha Sem vergonha É você Aquele adolescente Que chega na hora da prova E diz Senhor Me faz lembrar O senhor diz Lembrar o que? Você não estudou nada Você vai lembrar o que? E quando a mãe diz Vai estudar O pai gastando uma nota Para pagar a tua escola E você chama a escola De sem vergonha O que está acontecendo Irmão? Ah Eu pedi para o meu pai Eu quero um celular Daquele que tira a foto Até de Saturno Que história é essa Querido? Por que que tu não estuda? Ah irmão Silvino Eu quero casar Eu quero casar Quero casar Brota um fogo Lá de dentro da moça E aí vem um joio E encosta do lado dela E diz E aí gatinha Já ficou Porque hoje o crente Não namora Ele fica Já viu alguns crentes Assim irmão? E vai ficando Querida Porque tem moça Que é mais usada Do que corrimão De estação de trem Sabe como que é a história Irmão? Vai ficando Que uma hora A senhora fica Patitia também Viu? Hoje o senhor Te está dizendo aqui Eu quero você Trigo Eu não te quero Joio Samuel disse assim Eu vou ficar Eu vou ficar nessa casa Adolescente de Santa Catarina E você pode dizer hoje Bem chamado Jesus Que agiu na minha vida Mas é só adolescente falar assim Você viu Godofredo? Uh, que gatinho Pronto Já tem um monte de moça Pertinho dela É ou não é irmão? É assim ou não é? Chama um adolescente Para orar E chama Hoje irmão Tem um tal De balada Não sei se aqui em Santa Catarina Tem esse negócio Tem isso aqui também É festinha De 15 anos Cadê o adolescente? Veio no ensaio? Não Foi para a festinha De 15 anos E chega lá Irmão Está quebrando o esqueleto Crente Irmão Crente E depois Quer vir para a casa Do senhor Cantar Irmão Silvio Mas por que o senhor É tão quadrado? Para a senhora Não aparecer redonda Devemos ter irmão Compromisso com Deus Aqui não é o mundo Que influencia Nós somos guiados E dirigidos Pelo Espírito Santo E é ele Quem dá as ordens Dentro da casa do senhor Aleluia Fui no aniversário Pastor Cisino Da neta de um pastor Tempo atrás Em São Paulo Cheguei lá irmão Até 15 anos Até dança do creu Teve irmão Em todas as velocidades Eu não consigo nem fazer a primeira Senão trava assim Irmão E aí você chama esse crente Para dobrar o joelho Para orar Ele não ora Mas põe ele Para fazer a dança do creu Põe ele Para fazer a dança Irmão Que história é essa? Uns cabelos Que a gente vê na igreja Hoje meu irmão Sabe aquele negócio Assim parece galo Cantando E o crente Vem para a igreja Desse jeito irmão Você precisa esperar O adolescente Esperar Ele andar Para você ver Onde é a parte da frente dele E as vezes irmão Ele não tem compromisso Com Deus Não lê a Bíblia Não ora Não busca a Deus Não obedece pai e mãe Não obedece o seu pastor Porque hoje Ele ouve conselho De psicólogo Frachuta na televisão Mas não ouve o seu pastor Mas não ouve o seu pastor Dentro da sua igreja Hoje o Senhor Te trouxe aqui Para dizer Quer ser trigo Ou quer ser joio Aleluia Isaías Ele era trigo Irmão E daqui a pouco Ele começou A ficar igual O joio Fala que nem joio Fala palavrão Que nem joio Começa a murmurar Que nem joio Abandona tudo Que se refere Ao trigo E uma hora O Senhor Teve um encontro Com ele E sabe aonde Começou o encontro No velório De uma pessoa Que ele gostava muito Será que você Precisa esperar Chegar um velório De uma pessoa Que você gosta Para você ter Um encontro com Deus Ele diz No ano que morreu O rei Uzias Eu vi Que eu não era joio Mas eu estava Igualzinho a joio E eu comecei A ver Naquela visão Eu via Serafins Voando de um lado Para o outro Eu vi o Senhor Assentado Sobre um alto E sublime trono O secto Enchia O templo E quando eu vi Aquilo Eu disse Vou morrer E aí se levanta O Senhor E diz Não vai não Eu vou mudar O rumo Da tua história Deixa eu dizer Uma coisa Que hoje Não é amanhã Hoje E a noite Aqui O Senhor Vai mudar O rumo Da história De adolescentes Para a glória Do seu nome Oh glória Porque quem planta O joio Irmão Não é Deus Diz a Bíblia É o diabo Que planta E não pensa Que Deus se ilude Não Viu meu irmão Deus sabe Eu repito Quem é E quem não é Não adianta Ter fachada De crente Não adianta Irmão Ficar aqui Com pose De crente Não Tem que ter Nome escrito No livro Da vida E Deus Sabe Quem é E quem não é Aqui hoje Irmão Você lembra Da parábola Das dez virgens Quantas eram virgens Dez Quantas estavam esperando O esposo Dez Quantas tinham Lâmpada acesa Dez Quantas tosquenejaram Dez Quantas adormeceram Dez Quantas tinham Reserva de azeite E aí se vê A diferença Entre quem serve A Deus E quem não serve E como o trigo Que você é E continua O salmo 1 Pois será Como a árvore Plantada Junto a ribeiros De água Que dá o seu fruto Na estação própria A sua folha Fica verde E não há Quem a derrube E nesta noite Eu encerro O meu testemunho Dizendo a você Pode ser que você Já tenha sido trigo Pode ser que você Já esteve de pé E como que você Nota que você Está de pé Você